Onde o rio vira de carro, aiá, rio cruz de recordação E a bandeira doce e vinho, com encontro e procissão Rio acima, vinha baixa, rio abaixo do pastelão Rio acima, vinha baixa, aiá, e ali vinha o papelão Vinha coroa de prata, doa carta embarcação Enquanto a banda de bordo, como organização Noca o hino nacional, noza e sobe rojão A bandeira doce e vinho, aiá, na proa do pastelão O barco com a mitania, é que traz o soleão Sem viola e sem bandeira, que toca com perfeição No estilo fururu, na toada ao cantaxão O terceiro deu sinaia, no avô subiu um rojão Marinheiro rio acima, rema com dedicação Na mar de esquerda do rio, ao chegar sem pastelão Nem encontro com a barça, que é uma velha tradição Você bota o da barça, aiá, bota o joelho no chão E pede para o devido, que lhe dê sua bênção O povo beija a bandeira, com grande veneração Depois segue todos juntos, a igreja é posição O povo beija a bandeira, comlusive разб Hahaha O povo beija a bandeira éWA O povo beija a bandeira é deste mundo O povo beija a bandeira é Órgão O que é isso?